Eu cheguei de egoísta, de longe você me avista Bolado nós tá na pista, olha só como que o bonde tá E hoje tem festinha, convida as amiguinha E hoje nós vamos ostentar Aqui é vida de rainha, hidromassagem e piscina E academia só pra completar Eu cheguei de egoísta, de longe você me avista Bolado nós tá na pista, olha só como que o bonde tá E a noite chegou, vamos botar o terror Aquece o motor da nave que hoje eu tô que tô Que hoje eu tô que tô E a noite chegou, nós vamos muito além Rasgar as madrugada de Mercedes-Benz Pois vem que tem neném Pois vem que tem neném Eu cheguei de egoísta, de longe você me avista Bolado nós tá na pista, olha só como que o bonde tá E hoje tem festinha, convida as amiguinha E hoje nós vamos ostentar E hoje nós vamos ostentar Aqui é vida de rainha, hidromassagem e piscina E academia só pra completar Eu cheguei de egoísta, de longe você me avista Bolado nós tá na pista, olha só como que o bonde tá E a noite chegou, vamos botar o terror Aquece o motor da nave que hoje eu tô que tô Que hoje eu tô que tô E a noite chegou, nós vamos muito além Rasgar as madrugada de Mercedes-Benz Pois vem que tem neném Pois vem que tem neném É zikafunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando as madrugada de Mercedes-Benz Deixando as madrugada de Mercedes-Benz